Bem leve, leve Uma palavra cai no chão Cai chão Dessa maneira Uma palavra de madeira Em cada mão Embu e cerejeira Bem leve, leve, releve Quem pouse a pele Em cima de madeira Beira, beira, quem dera Mera, mera cadeira Mas breve, breve, revele Véle, véle, quem pese Nos pés a caveira Jacarandá Péroba, pinho, jatobá Cabril A garapeira Uma palavra De madeira Cai no chão Cai chão Dessa maneira De madeira Hum, 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 hum 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 Bem leve, leve, releve Quem pouse a pele Em cima de madeira Beira, beira, quem dera Mera, mera cadeira Mera, mera cadeira Mas breve, breve Revele, vele, vele Que em pese Dos pés a caveira Dali da beira Uma palavra Cai no chão Cai no chão Dessa maneira Uma palavra De madeira Em cada mão Hum, hum, hum Fui a cerejeira Jacaranda Péroba Pinho Jatobá Cabril A garapeira Uma palavra De madeira Cai no chão Cai chão Dessa maneira Tchau 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 Tchau